Olha só, uma mulher de 26 anos morreu atacada por quatro cães da raça Rottweiler no final de semana em Santa Luzia, na região metropolitana. Um vizinho ouviu o grito de socorro e chamou a polícia na hora, na urinha. Acompanhe só, enche a tela. O incidente aconteceu dentro de uma empresa de reciclagem, onde a vítima morava com o marido, que era caseiro do local. Edilene Ferreira Marques, de 26 anos, foi encontrada morta no quintal. Ela teria sido atacada por cães da raça Rottweiler. Segundo a polícia militar de Santa Luzia, nenhum responsável pela empresa havia sido encontrado até a noite de domingo. A polícia iniciou uma investigação para determinar o que provocou e como aconteceu o ataque dos cães. É, e olha só, essa história está muito mal contada, a polícia vai ter que averiguar tintim por tintim o que aconteceu. Ela morava com o marido nesta casa, neste local. O marido falou assim, ô mulher, vou tomar uma pica com os amigos, né, vou tomar uma pica com a rapaziada, vou tomar um negocinho, vou tomar um querosene. E depois, de uma hora pra outra, o cara quando chega em casa, tenta ajudar, tenta salvar o vizinho também. Ela começou a gritar pelo marido, roubaram mil reais que eles tinham guardado de um guarda-roupa. Também ela estava toda cheia de óleo, os cachorros mordendo ela pra tudo quanto é lado, arrancando tudo dela. E ainda por cima, ensanguentada em cima de um sofá. E informações não contam que foram fazer o exame de conjunção carnal, porque parece que horas antes ou minutos antes, tinha feito um amorzinho, tinha feito um lesco-lesco, tinha virado o zóio. É essa que é a história. Então, pô, tem uma história muito mal contada neste caso dessa mulher que foi atacada por quatro cães da raça Rottweiler. Precisa saber qual é a da parada realmente, se ocorreu tudo isso e segundo a polícia e populares ocorreu, aonde que estava o marido dela, se estava bebendo ou não estava, por que que ela gritou pedindo socorro pelo marido, por que que os vizinhos foram acudir. Parece que ela também não gostava de andar ali pela área porque ela tinha um receio tremendo dos cachorros, só que a mulher apareceu morta, praticamente toda comida pelos cães, né? E antes tinha feito um amorzinho gostoso. Então precisa saber qual é a da parada, qual é a dessa conversa e se você sabe de alguma coisa que possa auxiliar a polícia, ligue pro Disque Denúncia 181.